Tem brinquedo espalhado pela casa E aí, toca a toque? Sabe aquele amor que se multiplica, quem nunca sonhou ter isso na vida? Ser herói de alguém, é maravilha, é maravilha! Sabe aquele amor que se multiplica, quem nunca sonhou ter isso na vida? Ser herói de alguém, é maravilha, é maravilha! Sabe aquele amor que se multiplica, quem nunca sonhou ter isso na vida? Quem nunca sonhou ter isso na vida? Ser herói de alguém, é maravilha, é maravilha! Sabe aquele amor que se multiplica, quem nunca sonhou ter isso na vida? Ser herói de alguém, é maravilha, é maravilha! Sabe aquele amor que se multiplica, quem nunca sonhou ter isso na vida? Ser herói de alguém, é maravilha, é maravilha!